E após a coletiva de imprensa, Pelé mandou um recado para o Piauí antes da Copa de 2010. Pelé, por gentileza, Pelé, o Piauí Teresina vai estar na Copa com a nossa cobertura. Queria que você mandasse um alô para o Piauí, por gentileza. Bom, meus amigos do Piauí, os amigos brasileiros aí, Teresina principalmente, eu agradeço todo o carinho, todo o amor que me dá sempre quando passo por aí. E eu quero dizer o seguinte, vocês vamos torcer, acreditar no Brasil, ter paciência se as coisas não derem certo, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, está no caminho certo. A seleção é uma seleção boa. Obrigado, Pelé. É isso aí. A gente encerra o Cidade Verde Esporte de hoje. Joelson Jordani, está aí a nossa homenagem para o rei do século, Pelé. É com você agora, amigo. É o melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Melhor jogador profissional, porque Mardon disse que jogou quando era amador, jogou mais que Pelé. Era ele, Pelé, ali, pau, pau. Mentindo, ele é em mente. Aí é um rapaz mais absoluto. Olha, quero agradecer a você, Herbert, não só isso. Parabenizar você pela entrevista feita com o Pelé. Quantas pessoas no mundo não querem se aproximar do rei do futebol e nunca puderam. Eu ouvi até no relato do próprio Pelé, dizendo que os Beatles tentaram se aproximar dele em 66. Não conseguiram. Mas Herbert Henrique conseguiu. Herbert Henrique. Mick Jagger. Mick, não. Mick Jagger, não. Foi Paul McCartney e John Lennon. Um abraço, Herbert. Valeu, Joelson. Um abraço, amigo. Bom final de semana. Bom jornal do Piauí. Valeu. Valeu.